Caros irmãos e irmãs, no evangelho deste segundo domingo da Páscoa, sobressai a ideia de que Jesus, vivo e ressuscitado, é o centro da comunidade cristã. E é à volta dele que a comunidade se estrutura e é dele que ela recebe a vida, que a anima e que lhe permite enfrentar as dificuldades e as perseguições. Depois de sugerir a situação de insegurança e de fragilidade em que a comunidade estava, o anoitecer, as portas fechadas, o medo, João, o autor desse texto, apresenta Jesus no centro da comunidade. Ao aparecer no meio deles, Jesus assume-se como ponto de referência, fator de unidade, videira à volta da qual se enxertam os ramos. A comunidade está reunida à volta dele, pois ele é o centro onde todos vão beber essa vida que lhes permite vencer o medo e a hostilidade do mundo. A essa comunidade fechada, com medo, mergulhada nas trevas de um mundo hostil, Jesus transmite duplamente a paz. É o shalom hebraico no sentido de harmonia, serenidade, tranquilidade, confiança, vida plena. Asegura-se assim aos discípulos que Jesus venceu aquilo que os assustava, a morte, a opressão, a hostilidade do mundo. E que, doravante, os discípulos não têm qualquer razão para ter medo. Depois, Jesus revela a sua identidade. Nas mãos e no lado trespassado estão os sinais do seu amor e da sua entrega. É nesses sinais de amor e de doação que a comunidade reconhece Jesus vivo e presente no seu meio. A permanência desses sinais indica a permanência do amor de Jesus. Em seguida, Jesus soprou sobre os discípulos reunidos à sua volta. Com este sopro, Jesus transmite aos discípulos a vida nova que fará deles homens novos. Agora, os discípulos possuem o espírito, a vida de Deus, para poderem, como Jesus, dar-se generosamente aos outros. É este espírito que constitui e anima a comunidade de Jesus. Depois, João apresenta uma catequese sobre a fé. Como é que se chega à fé em Cristo ressuscitado? João responde. Podemos fazer a experiência da fé em Cristo vivo e ressuscitado na comunidade dos cristãos, que é o lugar natural onde se manifesta e irradia o amor de Jesus. Tomé representa aqueles que vivem fechados em si próprios. Está fora e que não faz caso do testemunho da comunidade. Nem percebe os sinais de vida nova que nela se manifestam. Tomé, em lugar de integrar-se e participar da mesma experiência, pretende obter, apenas para si próprio, uma demonstração particular de Deus. Tomé acaba, no entanto, por fazer a experiência de Cristo vivo no interior da comunidade. Por quê? Porque no dia do Senhor volta a estar com a sua comunidade. É uma alusão clara ao domingo, ao dia em que a comunidade é convocada para celebrar a Eucaristia. É num encontro com o amor fraterno, com o perdão dos irmãos, com a palavra proclamada, com o pão de Jesus partilhado, que se descobre Jesus ressuscitado. A experiência de Tomé não é exclusiva das primeiras testemunhas, mas todos os cristãos de todos os tempos podem fazer esta mesma experiência. A experiência de Tomé não é exclusiva das primeiras testemunhas, mas todos os tempos podem fazer esta mesma experiência. A experiência de Tomé é inclusiva da sua comunidade.